Olá pessoal, eu sou o Nuno e hoje trago-vos aqui mais um vídeo para o canal. Já sabem, estamos a tentar para bué vídeos, portanto deixem já o vosso like, subscrevam o meu canal se não são subscritos, ajuda para caraças. E eu hoje tive uma brilhante ideia de esconder dinheiro em casa, eu já vi mais pessoal a fazer isso, como é óbvio, eu sei que vocês gostam desse estilo de vídeo, portanto decidi fazer isso hoje. Eu vou esconder 500 euros cá em casa, mas eu não tenho aqui o dinheiro todo, só tenho aqui algum dinheiro, vou ter de levantar o resto. E quem quiser participar vai literalmente só ter de procurar o dinheiro e o Vencedor vai ficar com o dinheiro todo. Portanto, fiquem por aí, eu acho que vocês vão curtir o vídeo, deixem já o vosso like, eu vou ter de levantar o dinheiro e a câmera vem comigo, bora. Vou levantar o dinheiro, depois esconder o dinheiro lá em casa e a Rita, em vez de zelar pelo meu bem e pensar assim Amor, se eu encontrar o dinheiro, fica para nós. Não, ela está a dizer, eu vou ficar mesmo com a Guida. Ficar com esses dinheiro de pau para mim. PESSOAL! Vais a gravar, Edu? Esconder o Guido, vocês procuram, se encontrares, o Guido é teu, vai. Vou gravar um vídeo, esconder o Guido, vocês têm de ser daqui para eu poderes esconder o Guido. se encontrares o Guido, o Guido é teu. OK, valido. Torres? Estou indo, com quanto Guido é que é? 500 paus. Tô muito indo. A Rita, quem é que eu lhe diga o Shits, e o caralho não me vai esconder? Já disse, tu viva. Vamos junto. Estou motivado. Estamos aqui a ligar com esse? Não, não está a ligar com esta merda, ficha, é que é. Giudo? Vós esconder 500 paus pela casa, se encontrares, o Guido é teu. É sério? É. Quem é que vai participar? Tu, o Torres, a João Souza, o Edu e a Rita. Não sou muito. Louco, e há uma possibilidade. Pela casa toda. E aí ia mudar 75 mil reais. Isso era ridículo. Mas a esconder-se? Não, vou esconder-se. Plicação muito breve. Pronto, estão aqui 500 euros, eu vou esconder este dinheiro todo. Não vai ser tipo 10 euros em cada mercado. Vai esconder outro. Essa é parte do jogo. Fula da sua rita. As regras são as seguintes. Vá cá dentro, não vá lá fora. Quem encontra fica com dinheiro todo. Não há dinheiro repartido, tipo 10 euros aqui, 15 euros ali. Não, está isto tudo no mesmo sítio. E é isso. Divirtam-se. Quem encontra fica com aqui. Ok, vamos. Agora preciso que seja um bom sítio restrito, que eu consigo esconder isso sempre. Qual é o sítio restrito? Não vais me ter lá de certeza. Ok, melhor rei. Bora. Quando é bem que eu vou responder? Vamos passar a desaboração. Melhor rei. Ah! Melhor rei. Eu vou meter o fundo no máximo para ficar ao ver os teus passos pela casa. Eu aguantei aqui umas notas falsas, pessoal. Eu esconderi isto também, para se pensar em que está. Fiquei encontrar uma grita, mas isto não são as notas de sangue, como vocês veem, está aqui em russo. Vou ter isto aqui. Aqui. Claro, vai ser muito fácil. Eu acho que eles não vão encontrar isto, vai ficar aqui 10 dias. Lá estão no fada. O Diogo. São todos lá em baixo e vão gravar a pior vídeo deles. Acho que vai ser fixe para vocês verem isto. Colegas e compatriotas. Olá! Bom dia, bom dia! Ai, então depois eu não sei se é certo. Boa noite. Larga! Ah, agora eu não sei se esp запusá locked, mas não vou fazer de 보이 Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?